Música Governo pronto coopera com a instituição judicial relacionada com o caso CETOCBOX-RTTL-P. A foi em reunião do Conselho-Ministro Quartanê, portava-se o Governo até tem, Governo pronto ato coopera com a instituição judicial CIRA e a qualquer caso, Nebedes Confei envolve o seu membro Governo CIRA. Liu-Liu, por causa do projeto de instalação CETOCBOX-RTL-TL-TL-TL-E-Empresa Pública, Nebecaq, Há-lo Busca na apreensão, por ministro do assunto parlamentar, na comunicação social, Francisco Zerónimo e a Palácio Governo, tam, por diz que um fé envolve e a caso refere. O Governo sempre pronto ato coopera com a instituição judicial CIRA, com o nosso órgão CIRA. O Governo lá, os põem Há-lo Idanê e o passado, talvez, o Anhira, cada vez que ia pedir o CIRA da informação, vai documentar CIRA, o Governo sempre foco. E o Governo, a cara que tu reitera, e o órgão CIRA, a justiça, a NDB é uma forma forte e capaz de unir. E a dunia matene, que é dunia kibit, e a dunia hatene, e conhecimento, para a CIRA, a atuação CIRA. O Governo, a cara que tu reitera, o Governo não tem confiança, vai poder judiciar CIRA. Então, espero que a atuação CIRA, o órgão CIRA, sempre, a lhe atuação CIRA, a ter critério CIRA, a independência e a legalidade. A lhe atuação CIRA, se puder implementar CIRA, a ter uma forma independente, não legal. A lhe atuação CIRA, a CIRA, a ter um lugar. Ter carta mandado ao Tribunal Digital dele, constitui, mas como se não der argüedou, na caso, a instalação set-of-box RTTLP, mas que o Governo não confirma que, o Governo ainda se mengenha, o Governo ainda se constitui, a nessa égurida, que é acusado, na prática de crime roubado. Há bom! Ainda há o Governo, a cara que tu confirma, que é a mesma, a membro do Governo ainda, que é constituído, a nessa égurida, ou acusado para prática de crime em Roma. O ponto primeiro. E a atuação que acabou em ter voto de feira-vá-nela, e o membro do governo de Idemaka é constituído, renaissão, arguído ou acusado para prática de qualquer crime. E a segunda-feira, a equipe conjunta nebelidera Roussicac, a busca domiciliar no apreensão para o serviço do fato do ministro Francisco Jerónimo e o palácio do governo dele, FFT ali, no Nia Residência e Remaubara, município de Likisham. E a processo busca no apreensão e a equipe conjunta prende o laptop e dá no documentos comprovativos balão ou deseja nessa evidência para o processo de termina. Buscando a equipe conjunta lidera Roussicac, Halaunê, baseia para o mandado do Tribunal Distrital de Lí, também desconfiança e envolva e a caso de instalação set-up box RTT-LPM. Agustinho da Costa, Adérito Ximenez, GEMEN.